Vamos ao último item da pauta, o de número 18. Trata-se do processo 48.500.0044.52.2014.60. São pedidos de reconsideração interpostos pela Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista CETEP e pela Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica C3EGT em face da Resolução Normativa 752.2017, que estabeleceu as condições gerais para a incorporação das demais instalações de transmissão no ativo imobilizado das concessionárias do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica. O relator, o diretor André Peptoni da Nóbrega. A Resolução Normativa 758.2017 foi publicada no Diário Oficial da União em 13 de fevereiro e estabelece as condições gerais para a incorporação das DITs no ativo imobilizado das concessionárias do Serviço Público de Distribuição. A CETEP, por meio de carta de 23 de fevereiro, interpôs pedido de reconsideração da decisão. A CETEP sustentou que as instalações dos itens 1, o item I, que não atende os critérios do voto condutor da Resolução Normativa 758.2017 e da nota técnica 170.2016, o que impossibilita a sua transferência. E para as instalações do item 2, a recorrente alegou que não há viabilidade técnica que se respalde à aludida pretensão. E por carta de 23 de janeiro de 2017, a CEGT também solicitou a ANEL reconsiderar a decisão da Resolução 758, solicitando excluir do anexo dessa resolução as DITs citadas no voto. E segundo a CE, os critérios estabelecidos na nota técnica 170.2016, para que a distribuidora incorpore apenas a DIT exclusiva não abrangida pela Portaria 120 Ministérios, não foram devidamente aplicados. A concessionária, no caso da CE, acrescentou, ainda que o entendimento da CE quanto à abrangência da Portaria 120 esteja equivocado, cabe-se alimentar que, para os casos da linha 138KV, Charlau, Industrial Rio Grande do Sul e Três Coroas, Itacoara, as incorporações dessas DITs para a distribuidora também contrariam o critério de 14 da nota técnica 170. Na oitava sessão de sorteio público ordinário, que foi realizada em 1º de março de 2016, o processo foi distribuído a esta relatoria. E a superintendência de regulação do serviço de distribuição por intermédio de memorandos 194, de 29 de maio de 2017, analisou o pedido de reconsideração e, com base nas informações fornecidas pela SGT, recomendou excluir do anexo da resolução 758 a subestação Itapetinga, a subestação Itapeva e a subestação Itararé 1. A SRD esclareceu que, das instalações, foram classificadas como DITs dos exclusivos de distribuidoras, que possuem receitas associadas referente à portaria 120 do Ministério de 2016, conforme o critério de rateio descrito na nota técnica 336 de 2016, de 6 de outubro. E, mediante a nota técnica 78, de 4 de agosto de 2017, a SRT examinou os pleitos da CETEP e da CGT e recomendou à diretoria excluir do anexo da resolução 758 as instalações citadas tanto para a CETEP quanto para a CE. A superintendência de concessões e permissão e autorização de transmissão, na nota técnica 372, de 11 de agosto, consolidou as análises da SRD e da SRT e recomendou alterar o anexo da resolução 758, conforme as conclusões das superintendências e o relatório. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Então, a resolução 758 foi publicada em 2017 e, observando os prazos legais, os recursos que foram encaminhados, só que aqui eu vou ter que falar o teve da CETEP e da CGE. Então, a CETEP interpôs petição recursal tempestiva e o pedido de reconsideração interposto pela CEP, por sua vez, é intempestivo. E nos termos do artigo 50 da resolução 273, que disciplina o processo administrativo, é cabível o pedido de reconsideração contra decisões adotadas pela diretoria em única instância, aplicando-se no que couber as regras referentes ao recurso. Ocorre que, nos termos do artigo 43, inciso 4, da mesma norma, o recurso não será conhecido quando interposto contra o ato normativo de caráter geral e abstrato, o que é o caso. A resolução 758, ato normativo, que estabelece as condições gerais para a incorporação de DITs. E, além disso, a resolução normativa também possibilita a transferência de DITs não listadas no anexo da resolução, mediante acordo entre partes. Ocorre que, apesar de, no anexo dessa resolução normativa, constarem as instalações a serem transferidas compulsoriamente às distribuidoras, o voto condutor da resolução apontou para a possibilidade de ajuste na lista em razão de indisponibilidade de informações que poderiam implicar na presença de instalações que não se enquadrariam nos critérios. Então, como os pedidos de reconsideração apresentados pela CETEP e pela CE não questionam o mérito da resolução, mas sim a relação de ativos incluídos no anexo desta, passa-se a análise dos argumentos apresentados pela recorrente. Então, conforme apontado pela SRD e pela SRT, as linhas de transmissão citadas correspondem aos blocos 46 e 67 e englobam os circuitos de propriedade da CE e não atendem aos critérios estabelecidos na resolução 758 para a transferência desses ativos das distribuidoras conectadas à transmissora. E, diante disso, as instalações devem, então, ser excluídas do anexo 758 que listam as DITs que devem ser incorporadas ao ativo imobilizado das distribuidoras. E, ao analisar o pedido da CETEP, também tem uma série de instalações que devem ser excluídas do anexo da resolução por serem abrangidas pela portaria 120 do Ministério. A SRT se baseou em informações da SFF, que confirmou que esses ativos foram avaliados para indenização nos termos da portaria do Ministério. E, segundo a SRT, a não transferência desses ativos para as distribuidoras inviabilizava operacionalmente e tecnicamente a transferência das linhas de transmissão citadas. Assim, diante da recomendação favorável da SRT, conclui-se por excluir do anexo da resolução 58 as instalações relativas aqui à CETEP. E, como sugerido pela SRD e pela SCT, julga-se que novos pedidos relacionados a alterações do anexo da resolução 758 devem ser dirigidos à SCT para análise e decisão quanto ao mérito. Com efeito, a superintendência deve instruir processos de delegação de competência com esse objetivo e submeter a apreciação da diretoria. Passo ao dispositivo de voto. A partir de tal análise e das considerações apresentadas no processo 48500-00-4452-2014, de 60, voto por não conhecer, haja vista que interpostos contra ato normativo de caráter geral e abstrato dos pedidos de reconsideração interpostos pela CETEP e pela CEGT em face da resolução normativa 758-7 de fevereiro de 2017 e alterar de ofício o anexo da resolução normativa 758-2017 para excluir as seguintes instalações de transmissão da CETEP, a subestação Itapetinga 1, Itapeva, Itacaré 1, Penápolis, e linhas de transmissão em 69KV, Itararé 1 e Itararé 2, em 88KV, Monguaguá, Pedro Taxi, Salto Grande, Ourinhos 1, RL Chavante, Salto Grande, Santa Lina, RL Assis, Presidente Prudente, Ourinhos Chavante, em 138KV, Casa Branca, RL Limoeiro, Porto Ferreira, e Penápolis, RL Promissão Nova Havaian Dava, isso relativo à CETEP. E agora as seguintes instalações relativas à CEGT, linha de transmissão em 69KV, Lageado 1, Certel 2, em 138KV, Três Coroas, Taquara, em 69KV, Triunfo, São Jerônimo, em 138KV, Charlau, C, Indústrias, Rio Grande do Sul. Voto ainda por determinar a SCT, instruir processo de delegação de competência para que a superintendência analise e decida a respeito de novos pedidos relacionados a alterações do anexo da Resolução Normativa 758-2017. É o voto. Em discussão. Aqui, claro que está orientando para instruir ainda o processo, porque eu tenho uma dúvida aqui de forma só. Até em delegações a gente tem discutido isso. seria próprio a superintendência alterar uma resolução, como é o anexo da resolução. Eu acho que é um assunto que pode vir para o bloco. A gente, no caso daquela norma que a gente estava deliberando, exatamente isso, eu retirei daquela da SFF a questão de eles autorarem, aquela questão que era do manual. Como manual a gente aprova por resolução e pela diretoria, não era própria. Então, foi retirado da atribuição da diretoria. De fato, você estava comentando o seguinte, que a superintendência vai ter que tirar as instalações da 758, não é próprio a superintendência alterar um ato de diretoria. Eu concordo. Então, eu vou suprimir, Romeu. Seria o último parágrafo do voto, e também a última disposição aqui do dispositivo de voto. Tem razão. Aqui pode instruir e colocar no bloco. Também não, imagino que não deve ser coisa muito constante aqui. Então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, então, por não conhecer, haja vista que tem postos interpostos contra normativo de caráter geral e abstrato, nos pedidos de reconsideração interpostos pela CETEP e pela CEGT em face da resolução normativa 758 de 2017, que estabelece as condições gerais para a incorporação das demais instalações de transmissões, chamadas DITs, no ativo imobilizado das concessionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica. e alterar de ofício o anexo da resolução normativa 758 de 2017 para excluir as instalações de transmissão de propriedade da CETEP, que foram já mencionadas pelo relator, e também, da mesma forma, excluir algumas instalações da CEGT, também, que acabou de ser mencionada pelo relator. Bem, esse, então, era o último processo da pauta da reunião de hoje, portanto, declaro encerrada essa 31ª reunião público-organizada da diretoria. Uma boa noite a todos. E aí E aí E aí Obrigado.